tá aí acabamos de chegar aqui aonde que disneylandia de toque e agora a gente vai entrar aí ó esse é o hotel da disney que bonito a nubia vai passar para a gente que escolhe quanto tempo depois ele é esse dia aí é um ano e meio um ano e meio é esses dias agora eu vou aqui na atração do stalwart tá vazio ainda o parque abriu agora nove e meia essa vai ser a primeira atração que eu tô indo não tem fila nada achei que ia estar mais cheio né olha a espação que tem aqui para tirar foto para não sei se é o horário o dia não sei hoje é sábado tá dando para tirar foto facinha aqui ó e aí comprei esse solvetinha tropical de fruta é fruta tropical gostoso para caramba e abacaxi uma maçã e laranja e aí É um grande lugar. Não é? É uma maravilha. É uma coisa. Isso aqui é o Mik. E me mudou um tal... Não sei o que, né? O Mik não fala assim. O Mik não fala assim. O Mik não fala assim. Nossa senhora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, obrigada! Primeiro a câmera. Ok, obrigada! 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 Agora é o Itimei-sama! Olá! Aqui o pessoal entra, larga os carrinhos, faz coisas aqui, e vai lá para o brinquedo, né? Agora é que eu reparei que os carrinhos estão todos cheios, né? Aí eles deixam ali, e vão para a entrada dos brinquedos aqui, e pegam na saída ali. E aí E aí E aí E aí E assim acabou o passeio aquático, olha. Olha o estado do povo, olha... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Uhul! Gostou, Pê? Agora até melhorou para aí. A gente está aqui agora no Castelo da Bela e a Fera, e que bonito esse castelo. Tá bom? Tá bom! Chegou a nossa xícara aí galera. Tchau gente! Tchau! 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 Tchau!